Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol foi o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder, pra gente se recontar Vida boa, bris e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir ator é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não há dizer que eu não sou Sua claridade Meu amor, por favor Vem viver comigo E o seu povo é o meu amigo Quero presentear Com flores e remanjar Pedir um cara e azul Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas A bênção das estrelas A bênção das iluminas Vida boa, bris e paz Desculpa o... A bênção das iluminas E a dor é com mim Olhar pro seu sorrir e agradecer Você é a razão Pra minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua verdade Meu amor, por favor Vem viver bonito No seu colo é o meu abenço É o meu abenço Nós tão boba Quatro, três meses pra nós chorar Você é a razão Pra minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua verdade Meu amor, por favor Vem viver bonito O seu colo é o meu abenço 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 O seu colo é o meu abenço